Tem, mas a gente não pode mexer lá. Tem bicho, tem barata, rato, entendeu? Não pode colocar o dedo lá. Você quer colocar? Não. Para ver? Não. É perigoso. É. Né? Fala assim, não vou colocar o dedo ali. Não. Não, né? O bicho entra. É. Você já sujou teu dedo já, né? Mostra lá teu dedo sujo de caca. Cadê? Olha lá, mostra lá para o bicho. O dedo sujo de caca. Oh!